Localizado na Praça Augusto Severo, o edifício Paris tem relevância histórica e possui as especificidades próprias de um imóvel histórico e tombado a nível federal. O prédio abrigou a elegante loja Paris em Natal nos anos de 1920, que fornecia aos seletos clientes as mais novas tendências da moda europeia. O fato é que o atual prédio passará por um projeto de requalificação para a implantação do Centro Cultural de Fazeres, uma iniciativa federal da PAC Seleções. Graças a Deus tivemos um projeto único em Natal selecionado, que é exatamente o Centro Cultural de Fazeres. Isso significa o que, em última instância? A recuperação do prédio, edifício Paris, que teve uma simbologia na Segunda Guerra Mundial com a Marinha instalada lá dentro. Depois, onde a aristocracia local tinha a sua possibilidade de consumo com produtos parisienses. E a recuperação desse prédio está dentro do poligonal de tombamento do governo federal, o que vai de encontro a essa expectativa de revitalização do bairro da Ribeira. O Centro de Fazeres integrará o patrimônio material e imaterial, além de evidenciar ofícios, muitas vezes invisibilizados, ao longo dos anos, e que são referências culturais do bairro, como atividades de torneiros mecânicos, niqueladores, relojoeiros, dentre outras. O secretário de Cultura adiantou que o projeto também contará com a parceria do SEBRAE nesse processo. Vai entrar mediando essa correlação vinculada à economia criativa, que eles têm expertise para isso. E aí a gente vai fazer exatamente aquele tripé parceiro entre o proprietário do imóvel, entre o Poder Público, a Prefeitura de Natal, e esse termo de cooperação com o SEBRAE. Eu acho que com isso nós vamos salvaguardar esses ofícios e deixá-los eternizados para uma pulsação econômica e cultural. Para o projeto de requalificação do edifício Paris, serão disponibilizados 400 mil reais pelo governo federal, através da PAC Seleções. Nessa primeira fase, serão injetados de forma imediata 200 mil reais para a elaboração do projeto, que após aprovação, as obras devem ser iniciadas no mês de dezembro, contemplando dois andares do edifício Paris, em uma área de aproximadamente 1.500 metros quadrados. Ainda segundo o secretário de Cultura, já foram iniciadas as tratativas com o proprietário do imóvel para a elaboração do plano de gestão compartilhada e assim dar início ao projeto. A Prefeitura não entra com recursos financeiros, o PAC Seleções disponibilizará. O novo projeto pretende valorizar mais o bairro da Ribeira, que tem sofrido com a falta de investimentos e a saída de empresas que movimentavam a economia local. Essa nova ação da Prefeitura, contemplada pelo governo federal, eu diria que vem a reforçar, para além do aspecto administrativo, ela vem reforçar a ideia da cultura como fonte de renda, como perpetuação de ofícios e de circulação de capital. Isso tudo se coadunando para uma área que é tombada e que a gente sabe que o nosso débito para com esse tipo de ação é histórico já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL